Olá, aqui é o Marcos Beck, eu ajudo as pessoas a contarem histórias através da linguagem dos quadrinhos e nesse vídeo eu quero abordar um processo de criação da última história em quadrinhos que eu desenvolvi, que eu produzi. Pra quem não sabe, a última HQ que eu fiz chama-se Finding Charlie. Ela foi feita em inglês pra um concurso de um site internacional de quadrinhos. Ela é uma minissérie em quatro partes e eu desenvolvi a ideia baseado num acontecimento da vida real, em fatos reais que aconteceram comigo, com a minha família, quando eu era bem mais novo. Pra quem ainda não conhece a minha história, eu comecei a criar quadrinhos mais ou menos no final dos anos 90 e depois, no início dos anos 2000, quando eu descobri que eu poderia publicar esses quadrinhos na internet através de um site de um amigo meu, eu fiquei maravilhado e não parei mais de publicar quadrinhos na internet. Obviamente que naquela época era muito diferente, 2000, 2001 mais ou menos, nem existiam as redes sociais ainda, que a gente tá tão acostumado hoje em dia, não existia o YouTube. Então conseguir informações sobre como criar quadrinhos era muito complicado, não era fácil. Então eu simplesmente ia no instinto, que é como a maioria de nós faz, né? Quando a gente começa a criar quadrinhos, a gente vai meio que no instinto. A gente tem aquela biblioteca mental das coisas que a gente leu, das coisas que a gente assiste no audiovisual e acaba montando esse esquema na cabeça e faz do jeito que acha que é. Você não tem controle sobre a narrativa visual, você não tem controle sobre o desenvolvimento dos personagens, sobre a estrutura da história, você simplesmente faz. E tá tudo bem, esse é o jeito que todo mundo começa mesmo. Só que, à medida que esses muitos anos foram passando, eu fui sentindo a necessidade de melhorar minhas histórias, de fazer histórias que as pessoas realmente quisessem ler, não fazer histórias qualquer, e sim histórias interessantes que prendessem o leitor. E foi a partir disso que eu comecei a estudar a narrativa visual dos quadrinhos, a estrutura de história, o desenvolvimento de personagem, tentar melhorar o máximo possível a minha arte, o meu desenho, o desenho de cenários e assim por diante. E durante esses anos de estudo, o que eu mais percebi é que a estrutura da história, o desenvolvimento dos personagens e a narrativa visual são os três pilares pra você criar uma boa história em quadrinho. É claro que o desenho é uma das coisas muito importantes porque chama atenção na hora que a pessoa vê ali a qualidade da sua arte, ela já se interessa de cara pra ler a sua história, então já é um passo pra você conseguir atrair mais leitores. Mas sem uma boa estrutura de história, com um começo meio e fim bem definido, que leve o leitor durante toda essa jornada que vai ser a sua história, sem um desenvolvimento de personagem que faz com que o leitor se importe, as pessoas que estão lendo, elas precisam se importar com esses personagens, senão não tem por que elas continuarem lendo a sua história. E com uma narrativa que consiga manipular os sentimentos, as emoções da pessoa enquanto ela tá lendo, isso sim é que vai fazer a sua história ser um sucesso no sentido de conseguir atrair pessoas e manter as pessoas lendo o seu trabalho. E foi isso que eu descobri durante esses anos de estudo e principalmente de prática, porque estudar sem praticar não vai te levar a lugar nenhum. E graças a isso eu desenvolvi uma espécie de metodologia que eu sigo no passo a passo pra criar uma história em quadrinho. Então toda vez que eu vou criar uma história, eu sigo meio que esse padrão. A ordem dos fatores às vezes muda um pouco, mas de uma maneira bem geral, tem quatro passos importantes. E mais um quinto que eu já vou falar no finalzinho, que é importante também, mas que não tem a ver diretamente com a produção da história e sim com a distribuição dela. E eu achei que seria muito interessante usar a produção dessa história em quadrinho que eu acabei de terminar como um exemplo de como eu uso essa metodologia no dia a dia. E pra quem não me acompanha constantemente, é uma coisa importante de lembrar que eu não sou um quadrinista full time, ou seja, eu não fico o tempo inteiro trabalhando com quadrinhos. A minha fonte de renda é um emprego, que eu trabalho em uma empresa, e eu faço quadrinho no meu tempo livre. Então isso faz com que eu entenda muito melhor a nossa relação, a relação de pessoas que também têm que fazer outras coisas pra viver e também querem criar suas histórias em quadrinho no tempo livre. Essa metodologia vai acabar ajudando nesse sentido também, porque ela ajuda a organizar todo o processo. Então antes de começar a mostrar todo o procedimento, eu tenho que passar pra uma parte importante, que é a decisão de criar uma história em quadrinho. Eu resolvi participar desse concurso em cima da hora, então eu acabei me colocando numa posição de ter um prazo super apertado pra fazer quatro capítulos de uma história. E aí uma coisa que eu vivo comentando é, você tem que saber qual é o motivo pelo qual você quer fazer essa história. No meu caso, foi o desafio de entrar num concurso internacional e principalmente de escrever uma história 100% em inglês, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E além disso, tinha o desafio de criar a história naquela narrativa vertical, no mobile comics, né? Na narrativa feita pra ler no celular. Que é uma coisa que eu já tinha feito no desafio Flipthru, e que agora eu precisava fazer numa série, numa minissérie mais longa um pouco. Então, era um desafio em dose dupla. Tanto a história em inglês, né? Falar com um público diferente, falar com o público que fala inglês, né? Que era uma coisa que não é normal pra mim. Eu costumo fazer as minhas histórias sempre em português. E também narrar a história de um jeito diferente, de um jeito não convencional, que eu não tô acostumado, né? Que não fez parte da minha vida durante a maior parte desses 20 anos que eu faço quadrinho. Eu só comecei a lidar com isso nesse ano, no início desse ano, então é uma coisa muito recente. Então, existia um ponto de partida bem importante aí, que é o desafio, né? De conseguir entregar isso em um mês e meio, de conseguir contar uma história em inglês, de usar um fato da vida real, que aí eu já vou entrar nessa parte já já, pra contar essa história. E também, todo esse processo de participar de um concurso, né? Como é um concurso, a minha motivação também tinha a ver com, bom, conseguir ganhar o concurso, porque afinal você entra no concurso querendo ganhar. Mas, à medida que eu comecei a desenvolver a história, eu percebi que isso não era tão importante pra mim, quanto o desafio que eu tava enfrentando, a experiência que eu tava passando, participando desse concurso e criando essa história. Então, vamos começar pela primeira fase, né? Pelo primeiro passo do método HQ na prática. Que é como eu chamo esse formato que eu criei de passo a passo pra criar uma história em quadrinho. O passo número um é a ideia. Você precisa ter uma ideia pra contar uma história, né? Tudo começa com a ideia. Às vezes você tem a ideia de um personagem, às vezes você tem a ideia de uma história ou de um acontecimento, às vezes você pode usar um fato que aconteceu na sua vida ou que aconteceu na vida de alguém que você conhece pra montar essa ideia inicial da sua história. Até costumo falar como organizar essa ideia num logline no meu curso HQ na Prática. É uma das coisas iniciais que a gente faz. Você meio que pega essa ideia e estrutura ela pra você ter o básico do básico. Que é tipo, quem é o protagonista, quem que é o antagonista ou quem que é impedir o protagonista de atingir o objetivo. Aí você já definiu o objetivo também, né? Básico ali. Óbvio que tudo isso é um grande rascunho da sua história. Mas esse primeiro momento onde você pega essa ideia e escreve ela num parágrafo, praticamente, é um grande diferencial pra você começar a estruturar a sua história. Dentro desse mesmo passo, dessa fase da história, você pode escolher a ideia, como eu falei antes. Pode ser a ideia de um personagem, a ideia de um evento que aconteceu com alguém ou uma história real. No meu caso, eu me baseei numa história que aconteceu comigo. Como o tema do desafio era fazer uma história emocionante, que emocionasse as pessoas, eu lembrei de um momento emocionante que aconteceu comigo, que foi quando o cachorro da nossa família, isso eu devia ter uns 20 anos na época, 18, 19, 20 anos, não lembro. Mas foi quando o cachorro da nossa família fugiu e a gente ficou procurando por dias pra tentar descobrir onde ele tava e tentar recuperar ele. Isso foi um momento bem marcante na nossa vida e a gente ficou muito triste pelo que aconteceu na época, mas a gente conseguiu superar no final das contas. Óbvio que a história que eu vou contar não é essa. É só baseada nela. Os acontecimentos dessa história, dessa história real, dessa coisa que aconteceu comigo, vão ser a base pra eu estruturar uma história. Por quê? Porque se eu só contar a minha história, sem colocar nenhuma estrutura, sem colocar nenhum desenvolvimento de personagem diferente, não vai ficar uma história tão interessante. É interessante pra mim, porque eu tenho uma relação direta com ela. Mas só contar a história sem pensar em estrutura, sem pensar em desenvolvimento de personagem, vai fazer com que ela não seja tão atrativa pra quem vai ler. Beleza, agora então eu tenho uma ideia. Eu estruturei essa ideia num parágrafo bem simples e eu vou mostrar pra você aqui. Basicamente eu escrevi o plot da seguinte maneira. Ao chegar em casa, Marvin, que é o nome que eu dei pro personagem de cara, nota que o cachorro da família fugiu. Desesperado, pede ajuda para seu irmão Jonathan pra procurá-lo. Isso nem chega a ser um logline. Isso aqui é só um plotzão mesmo. Foi a primeira ideia que veio na cabeça e eu resolvi colocar. Só pra você ter noção, a minha família, eu tenho três irmãos, né? E nessa história, pra você ver como não é exatamente a mesma história, nessa história ele tem um irmão só. Que é o Marvin, que é o protagonista, e o irmão dele, o Jonathan. Então você vê como uma coisa super simples. Eu peguei uma ideia geral de uma coisa que aconteceu comigo e escrevi uma coisa bem simples. Eu poderia desenvolver mais esse resuminho da ideia colocando ele num formato de logline, como eu falei, onde você vai falar quem é o protagonista, qual é o objetivo dele e quem ou o que está tentando impedi-lo de conseguir atingir esse objetivo. Isso aqui seria um resumo mais estruturado dessa sua ideia inicial. E não foi o que eu fiz aqui, porque ele era uma história curta e talvez eu já tivesse meio que o resto na cabeça, porque é baseado em uma história real. Mas eu aconselho você a fazer, se for o caso. E outra coisa importante que eu fiz também é pensar numa estrutura de história. Eu tenho estudado bastante ultimamente uma forma diferente de pensar a história que tem mais a ver com um comportamento dominante de um personagem específico. Eu estou muito novo nisso ainda, é uma coisa que eu estou aprendendo ainda a fazer, então eu tentei usar um pouco disso para inserir um pouco mais de dificuldade nesse desafio que já era tão grande. E aí o que eu fiz? Em vez de já sair estruturando a história, escolhendo qual é o tipo de estrutura que eu vou usar, se eu vou usar uma jornada do herói, se eu vou usar uma estrutura em seis estágios, se eu vou usar uma estrutura em três atos, que é o mais básico que eu já falei várias vezes sobre isso, inclusive, eu resolvi começar pulando isso e caindo direto no personagem. E aí entra a segunda parte do meu método, do HQ na Prática, que seria o desenvolvimento dos personagens. Eu já comecei a desenvolver o personagem quando eu escrevi o logline, quando eu escrevi o resumo da minha ideia. Eu já começo dando uma ideia de quem é o personagem e o que ele quer. Mas eu preciso desenvolver mais. Nessa história está muito claro que o cachorro fugiu e o meu protagonista quer achar o cachorro. Então o objetivo está muito claro. Esse é o objetivo externo do meu personagem. Lembrando que a gente tem objetivos internos no personagem e objetivos externos também. Então no meu caso aqui, o objetivo externo do personagem é conseguir achar o cachorro de volta, recuperar o cachorro, trazer ele de volta para a família. Mas existe uma camada a mais aí nesse personagem. E é isso que a gente tem que desenvolver nessa segunda fase que é o desenvolvimento de personagens. Aqui eu tentei trabalhar como eu falei nessa parte do comportamento dominante, mas é muito difícil você fugir daquilo que você já costuma fazer. Então eu escrevi um pouco sobre cada um dos personagens. O Marvin, que é o nosso protagonista, ele tem uma falta de autoconfiança e ele tem baixo autoestima. Uma coisa meio que leva a outra. ele não confia muito, ele é muito tímido, ele acha que ele não consegue agradar as outras pessoas, que ele não é bem aceito. Então ele tem essa característica base como um meio que dominando ele. E o Jonathan, ele é o irmão mais velho, no caso do Marvin, ele é um cara mais medroso e inseguro, mas ao mesmo tempo agressivo. Então ele expressa essa insegurança, esse medo dele com agressividade. Essas são as duas características desses personagens principais. E a gente tem um personagem de apoio, um coadjuvante, um personagem dinâmico que é a mãe, a mãe dos dois, que vai se envolver o tempo inteiro meio que fazendo meio campo entre o relacionamento desses dois irmãos, que não é um bom relacionamento. E aí pra continuar desenvolvendo esse personagem, pra poder trabalhar em cima do personagem de uma forma mais específica e aí sim estruturar a história, eu fiz um texto que é a vigília da correção do personagem. O que significa isso? Eu vou tentar fazer com que o personagem no final da história esteja diferente do que ele era no começo da história, ou seja, eu vou criar um arco de personagem. Então eu vou explicar aqui como eu escrevi isso de forma bem simplificada. O Marvin começa como alguém que não confia em si mesmo, ele vai chegar perto de desistir da procura, acreditando que não tem capacidade de fazer nada direito, que suas ações não trazem resultado, porque ele não é capaz. Ao entrar no estado de desistência, vai cair uma espécie de depressão que vai trazer à tona toda a insegurança dele. No final do terceiro dia, vai receber uma ligação de alguém que encontrou o cachorro e vai perceber que o seu esforço valeu a pena. Então ele vai subir o arco e ele vai cair pensando assim, nada do que eu estou fazendo não está valendo a pena e depois ele vai perceber que aquilo que ele fez deu certo e valeu a pena e aí ele vai se sentir mais seguro. E aí eu já vou explicar como um outro personagem na história vai fazer com que ele se sinta melhor. Já o Jonathan que é esse meio que ele não é um antagonista ele é um personagem coadjuvante mas ao mesmo tempo ele tem um protagonismo ali que é o irmão mais velho ele começa com uma atitude de quem se acha o melhor sempre colocando o Marvin para baixo e minando a sua autoestima ele sente muito a fuga do cachorro mas coloca a culpa no Marvin e no fundo ele tem medo de que nunca mais vão achar o cachorro o Charlie no caso que é o nome do cachorro da família. Quando o Marvin começa a desistir Jonathan mais uma vez coloca a culpa nele dizendo que ele é fraco e desiste fácil ao receber a ligação Jonathan finalmente reconhece o esforço do Marvin então também tem um arco aí ele vai subir ele vai descer não, ele vai ele vai pensar assim graças ao meu irmão a gente não encontra o cachorro foi o meu irmão que deixou o cachorro fugir e não sei o que e no final ele vai reconhecer que o esforço que o Marvin fez para achar o cachorro deu certo então vai ter meio que uma correçãozinha aí também e aí a gente tem mais dois personagens como eu falei a mãe que é o dinâmico ali que vai ajudar o Marvin a enfrentar a sua insegurança sua timidez para conseguir fazer o que ele precisa para encontrar o Charlie e vai ter a Melanie a Melanie é uma personagem que vai entrar logo no começo da história como um interesse romântico do Marvin que é super ao contrário dele assim ela quer ela é muito expansiva ela fala ela não tem vergonha ela é muito segura de si e o Marvin fica quietona dele lá então eu vou ter que trazer isso para o script da história para o roteiro da história também e a questão é se eu não consigo nem falar com a Melanie a questão do Marvin eu não consigo nem falar com a Melanie como que eu vou conseguir sair para a rua perguntando do Charlie pedindo para as pessoas me ajudar a encontrar o Charlie então tem essa relação entre as duas coisas acontecendo e aí agora eu já estou saindo dessa parte inicial é óbvio que eu estou resumindo tudo isso tá pessoal estou resumindo aqui a parte da ideia a parte do desenvolvimento de personagem e a gente vai entrar agora no roteiro mas existem mais coisas que envolvem tudo isso hoje em dia eu até consigo fazer um pouco mais resumido esse processo porque eu venho praticando isso há muito tempo então fica mais fácil para mim meio que misturar as coisas mas para quem está começando ou para quem está querendo aprender a estruturar história desenvolver personagem escrever um roteiro bem redondinho aí é melhor que você trabalhe passo a passo fica mais fácil para você no começo depois fica você meio que mistura as coisas porque as coisas já estão meio que na sua cabeça certo então processo e metodologia são importantes para isso para você começar e dominar depois que você domina você começa a ficar mais flexível você já não precisa seguir tanto um passo a passo mas é importante saber e no começo seguir esse passo a passo então vamos para o roteiro agora que seria a parte 3 do método estamos chegando agora na parte onde a gente vai literalmente escrever história eu já falei sobre tipos de roteiro algumas vezes e nesse caso eu escrevi um roteiro que é uma mistura do resumo geral que seria escrever só o que acontece na página com os diálogos e como não tem página porque é um mobile comics então eu resolvi escrever tudo de uma vez só é tipo um resumo geral com os diálogos dentro e é aí que entrou um dos meus grandes desafios eu escrevi o texto em inglês direto eu tenho um pouco de fluência em inglês pra escrita não é tanto mas eu até consigo me comunicar já tive que fazer entrevista de emprego em inglês e coisas assim então assim me comunicar não é um problema mas eu precisei escrever um roteiro inteiro de 4 partes e nessa hora que eu comecei a escrever a história começa a vir na minha cabeça porque eu me lembro de algumas coisas que aconteceram comigo naquela época que o nosso cachorro fugiu da família e fui trazendo pra cá mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que eu estou querendo trabalhar o arco a mudança em cada um dos personagens então esse processo meio que se misturou na minha cabeça o que você poderia fazer pra não ir direto pra esse ponto é você primeiro anotar as partes da história por exemplo as cenas da história a Melanie encontra o Marvin e eles falam sobre isso o Marvin vai pra casa e ele percebe que o Charlie fugiu e aí ele pergunta pra mãe dele onde ele tá e aí a mãe dele pergunta pro Jonathan e o Jonathan põe a culpa no Marvin então você pode escrever assim nesse primeiro momento não foi o que eu fiz mas você pode escrever assim depois que você tiver meio que deixado tudo de forma bem bem delineada assim o que vai acontecer em cada momento aí você pode escrever meio que o roteiro escrito de forma direta dizendo o que está acontecendo e quais são as falas o que está acontecendo e quais são as falas e aí você vai dizendo a mãe olhou o Marvin disse e aí você vai colocando com mais detalhes mas você pode começar colocando cena a cena o que acontece em cada cena fazendo resumindo o que acontece em cada cena e o que você quer dizer com aquela cena por exemplo a Melanie encontrar com o Marvin é a primeira cena que acontece e o Marvin tá contando a história de como eles adotaram o Charlie o cachorro da família isso serve para introduzir o Charlie e a família do Marvin através de uma de uma exposição de fatos mas ao mesmo tempo mostra que o Charlie quando ele fala o Charlie não o Marvin quando o Marvin fala sobre sobre a família sobre o cachorro ele se solta e quando ele vai falar sobre ele ou sobre os dois se encontrarem ele se trava e isso é dito é usado é falado durante o diálogo que o diálogo serve para mostrar o comportamento do personagem ou para avançar histórias principalmente esses dois pontos e nesse caso o diálogo da Melanie com o Marvin no começo serve para mostrar que quando ele fala do Charlie ele se solta mas quando é para falar dele ele se fecha porque ele é muito tímido então eu exponho isso e aí eu poderia simplesmente escrever a Melanie e o Marvin conversam e nessa conversa ele conta sobre a história do Charlie como eles adotaram o Charlie e a Melanie percebe que ele fala muito bem quando está falando do Charlie mas não fala muito quando fala de si mesmo porque ele tem vergonha então eu poderia escrever isso e depois descrever todo o diálogo com mais calma no futuro e aí você estruturaria sua história primeiro e depois você escreveria a história em si com os diálogos eu fiz isso para os quatro capítulos praticamente esse processo todo que eu estou falando aqui foi em uns dois dias porque na verdade eu levei mais de uma semana só tentando descobrir qual era a ideia que eu ia usar que foi lá na primeira parte a parte um da metodologia eu passei mais de uma semana duas semanas tentando descobrir que história eu vou contar que história eu vou contar e essa é uma parte importante depois que eu já sabia isso aqui levou um ou dois dias para escrever tanto a parte de desenvolvimento como a parte do roteiro antes de eu escrever esse roteiro eu desenhei o carácter design dos personagens a folha de referência do personagem que é como eu costumo chamar eu desenhei a folha de referência do personagem porque eu preciso ter uma referência de como ele se parece de lado de três quartos de frente de costas qual é o tamanho dele então eu fiz esse desenho para mostrar para ter como referência na hora de desenhar os quadros isso faz parte do desenvolvimento do personagem também mas se você quiser fazer isso só depois de escrever o roteiro tudo bem mas uma coisa importante o Marvin ele tem uma característica que é usada no roteiro que é o nariz grande ele tem um nariz um pouquinho maior e o irmão dele fica zoando ele por causa disso então na hora de desenvolver o personagem eu já tinha que saber desenvolver a aparência do personagem eu já tinha que saber que o Jonathan ia zoar o Marvin por causa do nariz dele então eu tinha que desenhar ele com o nariz maior ou com alguma coisa de diferente para ele poder ser zoado pelo Jonathan lembrando que o fato do Jonathan fazer bullying ou zoar o Marvin é uma característica da insegurança dele que é colocada na outra pessoa então ele tenta reprimir a outra pessoa abaixar a outra pessoa diminuir a outra pessoa para se sentir mais seguro para se sentir maior isso é uma característica muito comum do pessoal que faz bullying por isso que uma das características importantes do desenvolvimento do Jonathan é que ele é um cara inseguro porque ele é a questão interna dele ele é inseguro e isso se reflete no bullying que ele faz com o irmão mais novo dele você percebe como o desenvolvimento do personagem é importante como esse desenvolvimento ele traz o diálogo ele traz as questões para dentro da história de uma forma muito mais simples se você for desenvolvendo isso e é uma dica que eu sempre dou eu desenvolvo baseado em uma pessoa que você conhece isso facilita bastante esse comportamento que eu fiz no Jonathan eu fiz baseado em uma pessoa que eu conheço então ficou mais fácil porque eu sei mais ou menos como essa pessoa reage de acordo com certas coisas em certas situações e eu sei que a pessoa é mais insegura e por isso ela tenta rebaixar os outros e assim por diante e eu trouxe isso para dentro do Jonathan também que fazia muito sentido com o contraponto do Marvin ser inseguro na verdade o Marvin ter baixa autoconfiança não confiar tanto não se sentir tão bem se sentir menor do que os outros então eu trouxe isso para fazer esse contraponto entre esses dois personagens bom eu já falei um monte sobre desenvolvimento de personagens sobre ideias sobre roteiro como que eu fiz tudo isso e aí eu fui para a parte final que é o quarto passo do método HQ na prática que é o desenho das páginas e aí você pode escolher as formas mais diferentes de fazer isso você pode desenhar através do computador de forma digital você pode desenhar de forma tradicional nesse caso eu resolvi desenhar da forma digital porque eu tenho pressa e o digital quando você já pegou o jeito já tem uma curva de aprendizado eu precisava entregar isso o mais rápido possível o prazo era muito pequeno então eu fui direto para o digital sair desenhando mesmo no Clip Studio Paint que é uma ferramenta que eu já uso há um certo tempo então eu tenho um domínio o problema é que para fazer a narrativa vertical aquele mobile comic eu não tenho meio que um método ainda eu estou aprendendo então foi meio complicado eu tive que achar um jeito de fazer porque as páginas são contínuas os quadros são um abaixo do outro e aí só que assim você não pode simplesmente salvar um negócio de 5 mil pixels lá de cima abaixo você tem que cortar ele em partes porque para publicar no site tem que ser um pouquinho menor então eu tive que montar um esquema diferente eu criei lá dentro do Clip Studio uma história em quadrinho e aí eu fiz páginas do tamanho mínimo que o site do concurso pedia que eu acho que era 1200 pixels por 800 quadripliquei o tamanho porque eu gosto de fazer maior caso eu queira usar essas imagens no futuro quadripliquei o tamanho e fiz páginas como se fosse páginas só que às vezes eu precisava juntar as duas páginas para poder fazer um negócio grande depois cortar de novo então assim foi realmente complicado não foi um negócio fácil para mim tão fácil quanto seria se eu simplesmente fizesse essa história em páginas de quadrinho então acabou sendo um pouquinho mais complicado nesse lado a parte do desenhar mas uma coisa que eu fiz e que eu até falei para quem acompanhou lá no meu grupo do Telegram eu botei os bastidores da criação dessa história lá no meu grupo do Telegram e para quem acompanhou lá viu eu usei muito cenário pronto o que é cenário pronto no Clip Studio você pode procurar cenários em 3D tipo casas quartos camas você pode usar esses assets que eles chamam e montar cenários em 3D que você pode reutilizar então você coloca o cenário 3D aí eu usava o bonequinho que o Clip Studio também tem pessoas em 3D bonequinhos assim como se fosse modelos para você usar eu colocava o bonequinho dentro do cenário para poder ter uma proporção legal depois eu tirava o bonequinho e mandava fazer a linha do cenário o que eu quero mostrar é essa cena aqui que eu desenhei ontem à noite na verdade é tão interessante que essa cena inteira deixa eu tirar aqui tudo que tem essa cena inteira é feita foi feita usando um esquema 3D tá vendo os personagens aqui e eu vou mostrar a mesa também se você olhar aqui de pertinho você consegue ver que praticamente todos todos os todos os elementos da cena são 3D eu fui pegando essa mesa que eu comprei no Clip Studio Assets e essas outras coisinhas a xícara a caneca essas outras coisas o leite aqui eu peguei de graça mesmo nos Assets também do Clip Studio e aí eu coloquei montei praticamente a cena toda em 3D e depois eu desenhei ela a parte da mesa eu já expliquei num vídeo anterior aqui dos bastidores como é que eu faço para traçar ela e ela se transforma nisso aqui eu tenho várias camadas aqui ele gera esse monte de camada aqui e eu escolho as que eu quero transformo do jeito que eu estou querendo fazer e depois eu desenhei os personagens e coloquei um fundo branco neles para poder ficar dentro da cena e aí eu fiz o resto do processo para deixar tudo mais interessante na cena mas é legal o que eu queria mostrar aqui é que eu fiz praticamente uma composição inteira de uma cena de um quadro usando 3D que é uma coisa que eu tenho experimentado nos meus últimos quadrinhos e eu tenho gostado às vezes acaba levando mais tempo do que desenhar tudo óbvio que não essa mesa com esse monte de detalhezinho aqui mas assim às vezes eu tenho percebido que eu gasto mais tempo procurando o molde 3D certo do que eu gastaria desenhando que foi o caso desses copos e leite e café aqui que tem isso aqui provavelmente eu teria desenhado mais rápido na mão do que o tempo que eu levei gastei para procurar isso tudo então com o tempo eu estou aprendendo como fazer e como utilizar isso para ficar mais interessante o meu trabalho ganhar uma certa velocidade sem perder a qualidade e isso qual foi a minha ideia produzir mais rápido não precisar desenhar cada detalhe de todos os cenários deixaria a produção mais rápida só que na minha concepção talvez por eu não ter experiência fazendo isso foi a primeira vez que eu faço isso porque eu ainda não sei direito o que fazer ou porque talvez eu devesse ter traçado as linhas e não mandado o Clip Studio traçar automaticamente eu não gostei muito de como ficou o resultado eu achei que as linhas não ficaram legais ficaram meio quebradas ficou meio esquisito a verdade é essa eu não gostei muito de como ficou de qual foi o resultado desse 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 modelo de usar o cenário 3D e fazer ele traçar automaticamente facilitou pela velocidade mas eu não gostei tanto assim do resultado às vezes eu acabava gastando mais tempo procurando um cenário certo procurando o objeto 3D que eu queria nos assets do Clip Studio mais tempo fazendo isso do que talvez se eu tivesse pegado uma referência fotográfica e desenhado manualmente o cenário então não sei eu ainda não decidi 100% se isso foi tão bom foi tão produtivo assim eu acho que em alguns casos foi bastante produtivo que em 5 minutos eu tinha um cenário pronto que normalmente leva horas para fazer mas eu fiquei nessa dúvida não sei se foi tão bom tão produtivo se eu faria isso de novo no futuro ainda não tem não decidi ainda se é legal usar 100% do o cenário 3D eu acho legal usar tá não é isso que eu estou questionando eu acho que você tem que usar o cenário 3D se você puder usar ajuda muito facilita com perspectiva facilita com um monte de coisa mas eu acho que eu traçaria ele manualmente e não mandaria traçar sozinho pelo Clip Studio tem um negócio um Clip Studio chama LT não sei o que ler lá que é para você traçar o 3D mas eu estou usando esse modelo 3D aqui da casa que eu comprei na verdade ele é um modelinho aqui eu comprei nos assets na parte de modelos do Clip Studio e aí eu jogo ele aqui e faço uma conversão nesse LT conversion aqui e ele meio que desenha as linhas do modelo como você pode ver deixa eu apagar o modelo aqui fica só as linhas do desenho o problema é que esse modelo não tem o portão da frente então o que acabou acontecendo é que eu tive que desenhar de qualquer forma o portão da frente que é uma parte importante da história mas ficou muito mais fácil que eu não precisei desenhar todo o resto e eu tenho sentido que está facilitando bastante o processo depois eu vou ter que botar todos os tons de cinza ainda nesse modelo mas eu não quero usar os originais se eu usasse os originais ia ficar muito fake ia ficar esquisito então eu não vou usar isso aí vou fazer os tons de cinza direitinho como eu costumo fazer mas pelo menos para desenhar as linhas do cenário eu não estou precisando gastar muito tempo nesse caso em alguns outros casos eu vou ter que desenhar mesmo não tem jeito mas como o prazo é apertado eu estou experimentando pela primeira vez usar esses cenários prontos vamos ver o que está eu não achei tão legal então eu acho que o resultado não ficou tão bom mas se eu fosse usar de novo e tivesse um pouco mais de tempo um prazo maior eu usaria o cenário 3D mas faria manualmente os traços desenharia manualmente o cenário a partir do 3D bom eu nem falei da narrativa visual ainda eu acabei pulando direto para o desenho mas antes de começar a desenhar eu precisei fazer a narrativa visual e aí entra um negócio louco eu já falei algumas vezes como fazer isso eu fiz os rascunhos mesmo eu peguei um arquivo gigantesco enorme de 800 pixels de largura por 50 mil pixels de comprimento e saí fazendo a narrativa por quê? porque é uma narrativa contínua é uma narrativa vertical então eu tive que rabiscar lá cada quadro e pensar nas distâncias entre os quadros pensar onde que eu ia colocar os balões de fala então eu já mostrei algumas vezes como eu faço isso em outros vídeos mas é importante saber que a narrativa visual nesse caso é diferente da narrativa que você usa quando você tem páginas para girar para passar é uma narrativa diferente é uma narrativa de fluxo vertical 100% vertical praticamente só para baixo então foi um desafio interessante mas eu acho que as técnicas de narrativa como planos de enquadramento close ângulos de enquadramento tudo isso eu consegui utilizar do mesmo jeito que eu uso num quadrinho de páginas página a página então no geral a narrativa visual os ângulos os planos de enquadramento a posição dos balões o fluxo de leitura eu consegui aplicar quase do mesmo jeito que eu aplicaria num numa numa história em quadrinho de página a página no geral a diferença é que o fluxo de leitura era basicamente um zig zag na tela como eu já mostrei em outros vídeos também um zig zag na tela mas sempre na vertical descendo 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 então eu tenho que imaginar que o olho do leitor vai descer descer e assim por diante até chegar no último ponto e se eu precisar dar tempo passar uma sensação de tempo o que eu faço é aumentar a distância entre um quadro e outro então quanto mais tempo o leitor vai rolar o celular para poder ler o próximo quadro maior a sensação que o cérebro dele vai ter de que passou mais tempo e é isso esses foram os quatro passos a ideia e a estrutura da história o desenvolvimento dos personagens o desenho dos personagens também o roteiro tanto o script como a narrativa visual colocando todos os ângulos de enquadramento fluxo de leitura e o desenho final das páginas que precisa ser feito tanto no pode ser feito no tradicional como no digital nesse caso foi digital e nesse formato vertical esses são os quatro passos básicos eu costumo colocar a narrativa visual dentro de roteiro do passo do roteiro no terceiro passo que seria mas ela ainda pode se encaixar como um 3.1 ou um antes do passo 4 e depois do passo 3 ali no meio do caminho 3.5 3.5 mas a narrativa visual eu meio que considero o roteiro meio que junto com o roteiro mas aí é só uma questão de saber de semântica do que dizer o que é o que que não faz diferença na questão é que depois do roteiro você faz a narrativa visual ou você faz a narrativa visual junto com o roteiro como eu faço muitas vezes nesse caso eu não fiz desse jeito mas você pode fazer também bom e eu falei lá no começo do vídeo que tinha um quinto passo que na verdade é um passo meio que eu estou começando a adicionar agora no meu método que é a divulgação existem várias formas de você divulgar um quadrinho bom nesse caso o quadrinho era em inglês a minha base de leitores não é inglês não é muitas pessoas não sabem ler inglês ou nem querem ler inglês o quadrinho então divulgar só pra minha base de fãs base de leitores não ia dar muito certo não ia ser a melhor saída então o que eu tive que fazer como parte do concurso era você ter um engajamento das pessoas eu resolvi fazer anúncios pagos pra públicos que falam inglês é óbvio que nem todo mundo pode fazer isso mas foi um teste uma ideia diferente então eu peguei lá 10 reais por dia durante uma semana que vai dar uns 70 reais 80 reais eu acho que deu no total e fiz um videozinho que eu vou mostrar agora pra você e eu vou mostrar um vídeo sem som sem nada só mostrando a história quando eu lancei o primeiro capítulo eu coloquei no facebook lá na parte de propagandas do facebook de ads eu coloquei esse vídeo pra rodar pedindo pra ele espalhar só pra pessoas que falam inglês e que são interessadas em quadrinhos webcomics webtoons termos assim e mandei divulgar pra ver o que ia dar na verdade e teve um resultado bem interessante acho que valeu a pena nesse primeiro momento teve uma quantidade sei lá acho que eu cheguei a 500 leituras ou 400 leituras com esse pouquinho de dinheiro que eu botei e eu tive alguns comentários em inglês lá de pessoal alguns eram pessoas que são da minha base de leitores em português mas que também falam inglês e alguns foram de pessoas que eu não sei quem são que simplesmente estavam passando lá ouviram o anúncio e aí comentaram também eu fiz isso também quando eu lancei a parte 2 o capítulo 2 eu fiz a mesma coisa só que com outro vídeo que eu vou mostrar pra você agora e eu tive um resultado também parecido assim mas na parte 3 na parte 4 eu já não divulguei tanto deixei rodar de forma orgânica só avisei pra minha base de leitores no Brasil e deixei o site do concurso avisar quando a pessoa entrasse no aplicativo lá do site do concurso ele ia ver que tinha uma novidade se ele tivesse se inscrito pra receber essa novidade então eu deixei meio que no orgânico mesmo mas essa é uma parte importante que eu tô começando a entender melhor tô começando a trabalhar mais em cima que é o marketing a divulgação das minhas histórias é uma parte que eu tô inclusive querendo adicionar no meu curso HQ na Prática esse novo módulo que seria o módulo de divulgação e criação de base de leitores que é uma coisa legal e eu tô trabalhando bastante com isso nos últimos tempos tô achando interessante pra caramba e se você acha interessante também você me avisa que eu ponho mais foco nesse tipo de trabalho também pra poder postar aqui botar nos vídeos falar mais como tá sendo a minha experiência em relação a isso bom, era isso ficou um vídeo grande ficou mas eu acho que eu abordei todos os passos aqui do meu método e todos os passos do HQ na Prática no caso e todos os passos que eu usei na construção dessa nova história em quadrinho que eu fiz e espero que você tenha gostado se você gostou deixa um comentário pra mim aí e se você ainda não me segue ou não é inscrito se inscreve aqui ou começa a me seguir pra receber aí as novidades toda vez que eu postar e me fala o que você achou tanto da história em quadrinho como desse vídeo também sendo mais explicativo sendo mais demonstrativo mais prático me deixa um comentário pra gente conversar um pouco mais sobre isso muito obrigado por assistir até aqui não esquece de ler Find Charlie se você não leu ainda o link vai estar por aí na descrição e até a próxima